Converso agora com o vice-prefeito da cidade de Friburgo, que hoje representa o prefeito, o Serginho. Serginho, muito obrigado por falar com a nossa equipe. Nova Friburgo sempre foi um município polo, um município referência da nossa microrregião. Aqui hoje o fórum é sobre os municípios da Serrana 2. Nova Friburgo está destacado por possuir mais de 50 mil habitantes, mas ainda tem uma importância política e econômica muito forte. Como é que é ser protagonista de toda uma região e também estar participando desse fórum? Primeiramente, quero agradecer o convite. A gente veio para fazer parte como convidado, já que como você falou, são as cidades que têm até 50 mil habitantes. A gente faz parte junto com Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo, do outro grupo. Mas o nosso mandato é o mandato de junção, de alianças, de unidade. A gente fala sempre isso, que onde tiver a união para que a nossa região possa crescer, a gente vai estar junto, tanto o Johnny quanto a mim. Hoje estou aqui representando, a gente fala que na cidade a gente tem dois prefeitos, que na maioria das vezes na prefeitura a gente não dá tanta importância para o vice, mas as pessoas esquecem que hoje a gente tem um vice-governador que assumiu o lugar do governador. Então a política tem que ser feita da seguinte maneira, entram os dois, os dois têm que ter o mesmo peso. Isso daí tem que se mudar a concepção. Estamos aqui para nos colocar à disposição de todos os municípios, já que realmente Nova Friburgo é uma cidade polo. Tudo se concentra em Nova Friburgo, saúde, comércio, as coisas todas. E é isso, a gente veio aqui para agregar. A gente tem esse conhecimento com todos os prefeitos aqui da região. Estamos deixando à disposição aqui a prefeitura de Nova Friburgo com as portas abertas. A gente se fala, a gente tem contato em WhatsApp com todos os prefeitos da região. E mais uma vez, prestigiando aqui esse evento de grande valia do grande Luiz aí na cidade de Macuco. Agora, Serginho, se Nova Friburgo é um município que já está à frente, o que você acha, na sua concepção, obviamente, que os municípios menores podem se inspirar ao ver Nova Friburgo desenvolvido como é hoje? Cara, capacitação, né? A gente fala muito disso, que hoje as cidades menores deixam seus moradores saírem, irem procurar os grandes polos. E a gente tem que fazer esses ensinamentos, essas instituições aqui na cidade. Haja vista aí o governo do estado implantando várias faetecs, justamente com a necessidade do município. Então, a partir do momento que se capacitam os jovens da cidade, de Macuco, seja Macuco, seja Trajano, Madalena, São Sebastião do Alto, Cantagalo, Cordeiro, as pessoas ficam na cidade. Com isso, a gente pode conseguir atrair as empresas para que tenham mão de obra justamente no município. Isso aí é muito legal. Esse é o pensamento dessa leva nova de prefeitos que tem vindo, né, que ganharam a eleição agora. E a gente vai estar aí sempre junto, podendo contribuir da melhor maneira possível, né, com o município maior. Serginho, só para a gente finalizar, eu não posso perder a oportunidade de te perguntar, qual é a sua concepção nesse primeiro ano de governo? Um rescaldo, um resumo para a gente poder falar, já que a gente não tem a oportunidade tanto de entrevistar vocês lá de Nova Friburgo, com uma frequência aceitável. Então, primeiro aí nove meses de governo, o que vocês estão achando, o que vocês estão pensando, como é que está Nova Friburgo hoje? Olha, bem verdade, a gente pegou quase terra arrasada, né, cara? Nesses quatro anos a gente teve um desgoverno, infelizmente, falando assim, porque quando se entra, cara, a gente tem que governar para o povo. E não se olhou para o povo, Nova Friburgo retrocedeu nesses quatro anos. E você começar a colocar a casa em ordem leva-se tempo. A gente, todos os prefeitos aqui pegaram no meio de uma pandemia, né, com orçamentos do ano passado. Alguns foram, alguns aqui se reelegeram, outros assumiram a prefeitura, né, com orçamento passado. Mas a gente está colocando a casa em ordem. A gente tem uma demanda muito grande de saúde, porque o Raul Sertã, ele tem que receber os pacientes de toda a região. Mas, graças a Deus, agora a gente vai estar construindo, no ano de 2022, um novo hospital. A gente vai construir um hospital onde é o terreno da UPA e onde é a UPA a gente vai levar para a Olaria, que é um sonho do bairro. São 68 mil habitantes que têm Olaria. Ou seja, a gente vai descentralizar a saúde na cidade de Nova Friburgo, tendo atendimento principalmente para os municípios vizinhos, nesse novo espaço, né? E também Olaria sendo atendido por UPA, né? Então, a casa está sendo colocada em ordem. Creio que a gente vai estar avançando demais, principalmente agora, acabando a pandemia. Temos muitas obras agora, junto com o governo do estado, para fazer, para a gente resgatar aí o orgulho de Nova Friburgo.